Queremos saudar a comunidade itapiranguense, visitantes, autoridades e demais presentes. O nosso agradecimento a todos vocês que compareceram. O nosso agradecimento às pessoas que já compareceram à festa durante a semana. E o nosso convite para que aproveitem a festa hoje e nos próximos dois dias aqui na cidade. E também no dia 22, o Domingo Cultural de Encerramento na linha Presidente Becker. Muito obrigado a todos pela prevenção e boa diversão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado por tudo. Seis todos herzlich willkommen. Um Prostito! Um Prostito! Um Prostito! Um Prostito! Um Prostito! É da gente Em 78 ela nasceu Aqui é o berço nacional E no Brasil ela cresceu A Alcônia Veste é nossa A Alcônia Veste é nossa A Alcônia Veste A Alcônia Veste é nossa A Alcônia Veste é nossa A Alcônia Veste é nossa Que bom que você atendeu nosso convite Vamos cantar, dançar e nos divertir A Alcônia Veste é nossa A Alcônia Veste é da gente Em 78 ela nasceu Aqui é o berço nacional E no Brasil ela cresceu A Alcônia Veste é nossa 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 A Alcônia Veste é nossa